Vai todo mundo para a área. Vai para a cobrança o Fábio, o desvio, bola no canto! Gol! Gol! Flamengo! Fábio! Na marca de 3 minutos, primeiro tempo do jogo, bola no canto, pulou o goleiro Edson Bastos, não achou nada. Ficou esperando alguém tocar de cabeça, bola não bateu em ninguém, bola no fundo da rede, o Flamengo abre o marcador. 1 para o Flamengo, 0 para o Figueirense. Bela colaboração do goleiro Fábio, hein?